Boa, vai limpando aí, vai descendo com eles Que eu pegando minhas coisas, a gente fica tranquilo Deixa eu só deixar um bairro assim ali atrás Já vem, Robinho Tem uma corvidinha aí, Liminha? Tem? Tem? Se dropa no chão pra mim, por favor Pô, tá um bicho acampando no meu corpo Eu vou matar ele no empurrão, velho Caralho, velho, eu só deixo branco Ué O pai tá de bota nova Deixei três latas e uma aberta aí no chão Ué, caralho, velho 78? Nice Eu tô com 78 engordando Vou até só começar lá A voz tá abaixo que eu tô falando baixo Calma, vou conseguir Agora já era, vou pegar tudo Já era, já corre Voltando, hein Beleza Você quer que a gente está acione onde pra descarregar, Gal? Mecânica Ou a base normal? Agora, vamos entrar, eu vou entrar Vai indo pra frente Que eu te pego lá em cima Olha esse drift Que isso? Eu avisei, hein? Boa, boa Tamo bem agora, agora a gente vai fazer a nossa missão, demorou? No portão No portão, velho E minha, vamos dar só uma matada nesses caras Só um segundo, só pra lá Beleza, vamos lá Ai BT, vamos sair bem dessa, velho Mas eu acho que eu dou conta A gente dá conta Cara, vamos entrar uma casinha bem de boinha, velho Vamos dominar uma casinha bem de boinha, tá ligado? Calmante, hein? Calmante Esqueci o calmante Boa Boa Ô, ô, ô A poca É outra coisa que a gente esqueceu de te falar Toda vez que você for enfrentar um grupo grande De três pra cima, tá? Não precisa ser tão grande Tome um calmante se você tiver Tá Quando você voltar na base, você me pede calmante, eu te dou Aqui a poca vai ser bem aqui, ou nessa esquina Não tem lugar de boa Traz pra mim Traz pra mim Aos poucos a gente chega lá Tá difícil mesmo, mas acho que dá É, não vai dar não Não vai dar não, eu vou dar uma volta aqui Dá uma volta, dá uma volta Dá não, dá não Uma coisa que eu sei Nesses 16 dias de vida que eu tenho Eu não Eu não Eu não arrisco Beleza, beleza Deu certinho Aqui não vai dar, certeza Não, aqui vai dar, relax Eu tô limpando a minha horda Eu não vai dar, já tô indo lá pro meio da mata Não, 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 não Pronto, a poca eu desliguei Beleza, ó Volta a dominar essa casa aqui, ó Deu certinho Vamos por trás aqui, vamos por trás aqui, ó Tornar e voltar por trás aqui, ó Eu pego a sua galera, eu pego a sua galera Beleza Tu sabe onde você tá, eu tô no carro Tô voltando pro carro Eu vou matando agora É, talvez não seja a melhor hora Voltar pro carro agora Tá Mas Pode voltar, pode voltar Eu consigo matar o que tá aqui É que já tinha uma galera no carro Ó, vindo aqui do mato, ó Ó, ó Vamos na noção, esse aqui é nosso Tem muito, BT? Depois a gente acha um piso pra lá Tem muito Vai pegando uns aí pra tu Meu Deus Dá não, aqui é correr Aqui é correr A poca, a cidade tá muito tomada Essa cidade aqui é dura Tá muito, eu falei, véi Ali foi, véi Nossa Por enquanto eu vou deixar a rush Quando a gente achar o que quiser Tô cansado de mim Só corre a pocão pra cá, ó É que derrui Você deixou os troncos aqui nela Calma, calma Vai dar bom, vai dar bom Mata isso aqui, descanso Você continua sambando com os caras Eu mato tudo Pode sair aqui, ó Só continuar sambando Beleza Mais um e descanso Mais um e descanso Mais dois Caralho, olha quantos quadrados É mais três Ah, você tá aqui Putz Cuidado, você vai chegar Porque tá cercado Tá cercado Vamos Vamos pegar ele, né Caralho, aí Aham, cadê Quantos tinha com você aqui? Vários Não tinha uma estimativa Beleza, a gente morre Mais que cinco A gente volta A gente volta Quase dez, eu acho Não, mas peraí Olha lá Olha lá Pô, vocês avisaram? Nossa, eu preciso descansar, Liminha Não tem como você levá-los pra sambar Nossa, velho Perdão Perdão, a gente já Ah, eu consegui fazê-los parar na barraca Quanto mais a gente mata Mais a nossa pancada dolorida, tá ligado? Pô Eu nunca tinha visto o zumbi destruir a barraca, velho Mas que barraca? Será aquelas barraquinhas laranjinhas? De acampamento? Eu, tipo, dei uma driblada neles Eles começaram a bater e derrubar na porrada, velho Caramba Boa BT Tipo, instantâneo Tem muito vindo Beleza Caracoles Aqui, ó Vamos voltar pra cá Tentar limpar ali aquela casa Que a gente tava Quer dizer, eu vou... Eu vou... Vamos entrar nessas casas aqui? Ah, essa aí não tem nada, né? Eu acho Pode saber, tem um... É, não tem... Um cigarrinho, né? Bom, abridor de latas Beleza É o que eu precisava Eu tô tranquilo agora, Lauro Então tem como você vir aqui pegar essa galera pra ela dançar? Eu tenho um cigarrinho aqui, pô Vou dropar Porra Só que você tem o bagulho também? Como ficou a nossa obra lá Caraca, BT Aqui, tá de boa Pô, meu, eu larguei muitos Pera aí Pegaram metade Peguei 42 Peguei, agora eu vou dropar pra tu... O isqueiro Aí quando tu for fumar, tu dropa também Caraca Vem voltando pro cá Eu já vou pegar, já fumo e já te dropa, velho Cadê? Esse aqui era teu, pô Na real, eu tô com fósforo Nossa, BT Que isso, mano Nós estamos no Magood aqui, velho Estamos, agora vamos comer A gente não pode dar molha, Pocacora Esse grupo aqui Tá, eu tenho duas latas, velho Eu tenho muita lata Tá perigoso aqui, velho Tá, beleza Tá Você chama a atenção de um deles? Só pra descansar? Aqui vai tudo os crate Ficou legal essa linha aqui, né? Ó, a parte de fora Ficou legal É que eles não ficaram muito em você, não, velho Parece que tá ligado isso daqui O que você sabe, BT? Tá gostoso Tá gostoso assim A gente tirando um X1 Vai correndo Caramba, onde eu vou Aparece um zumbi, cara Não tem que esquecer Ai, ai, ai Tomou? 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 Tomou, velho A gente tem lâmpada A gente tem lâmpada Calma aí A gente tem lâmpada Mano, quando eu tô em cima Do zumbi indo pra cima dele Eu não posso fazer isso, velho É Tem que ficar sempre Correndo pra trás, velho Sempre É, é o negócio que eu te falei Calma aí, mas você foi mordido Ou arranhado? Você nunca pode pôr Foi arranhado Eu acho que eu consigo Ficar vivo ainda, velho Liminha, eu vou descansar Aqui na cadeira de praia, velho Acabou, eu acho Mas mesmo assim eu vou garantir Arranhado, corte e arranhado, velho Calma, vai dar bom, velho Fica tranquilo Vai dar bom Pra pegar o loot do carro que o BT abandonou Tô pôndo, tô pôndo as coisas pra tu Aquele táxi lá, Liminha Só falta um antebraço esquerdo Tá Tava tenso aqui, hein Beleza Ai, ai Meu Deus Tô descansando ainda Cuidado Relaxa, relaxa, relaxa Come alguma coisa, pô Tem que ficar bem alimentado agora, velho E limpo, apocão Limpo Tanto é que lavar Beleza Tanto é que me lavar Se lava aí dentro Nossa Tô dando leve, tá Olha onde o lag dela É, não, mas se lava, velho Foi mordido, tá ligado Fou consciente das minhas limitações aqui Guarda quando é preciso Eu só guardo O Liminha, ele tá muito consciente Ele tá com carinha nesse boneco, velho Vou ouvir, eu tô guardando, pô Eu tenho que lembrar de dar a sua Descansei, Liminha Tô pronto pra porrada Eu só preciso tá com os óculos Pano esterilizado, eu só tenho mais um O resto vai ter que ser bandagem, é, pano normal Cara, a gente ficou, o pessoal foi Tem uma bandagem suja, opa A gente ficou aí nos responsabilizando Por fazer esse trabalho aqui na base Mas eu acho que falou a pena A gente pegou aqui, investiu um dia E a gente vai fazer o rolê ali Bem diferenciado, velho Tem uma bandagem e os panos aqui Beleza, eu vou conseguir ficar vivo, velho Ficar tranquilo, velho Tá, velho, a gente não pode arregar disso Vamos, nossa missão de limpar, velho A gente vai ter que aprender a fazer isso, tá ligado? Quanto tempo tá vindo? Ó, agachadinho Tentando puxar de 4 em 4, 2 em 2, na noção Tentando puxar de 4 dias esse boneco agora Muito obrigado, viu, Twist? Muito obrigado Será que eu leve um aí? Tinha assadeira Carro do VT Tá vendo a gente foi parado a assadeira? É duro, velho Eu vou dar uma pitada aqui É, você tá com o zumbi? Pra trás, ó Pra mim Né? Tá Sérgio, bota, eu tô desmontando um sard aqui Tá, eu tô tirando Fudeu, fudeu, corre um pouco mais Ganho espaço Ganho espaço Ligar a bateria Isso A gente coloca aqui Olha que eles estão tudo em você, mano Aham Aí vai batendo Aproveita e vai batendo Atrás Eu tô com medo deles girarem em mim Assim eu sou ruim Mas esse ângulo pra mim é muito ruim, velho Um, dois, três Pula, BT Isso, vamos lá Aqui, daqui a gente briga E a gente tem agora Quantos a gente tem? Não tem mais nenhum, né? Tem dois aqui no carro Correu de novo Afasta de novo A gente pega aqui Vamos guardar Fica aí O balcão suspensa a gente também guarda Tá tudo pecado, velho Guarda lá no rolê Por enquanto a gente deixa lá em cima, velho Cuidado, BT Melhor você correr mais, velho Ah, ficou bonito Aí, 3-0 pra mim 3-0 pra mim Tem muito, BT Muito chegando Lá, o que vocês estão vindo? Ainda não A gente tá subindo agora Tirando o loot do carro do BT Tá levando chapa de metal Lembra que ele tinha achado uma? Deixa eu ver aqui Liminha, tem um presente pra você no carro Opa Na verdade, eu vou dar o presente pessoalmente aqui Cadê você? Cadê? Beleza, matei um que tava aqui com você, BT Matei vários arranhados É um rato? É um brinquedo de gato Ah, é o meu brinquedo, então Ah, não Não foi isso que eu quis dizer, cara Por que que a gente tá desinfeccionado a pouca? Fudeu Ah, tamo contando Porque eu tenho que ter agora alguma coisa pra desinfeccionar, velho E fudeu que eu não tenho Calma Eu tenho que tirar esse carro daqui de mim Não tem um desinfecante? Então vai dar merda Calma, eu vou ver agora É Mas eu acho que não, viu Mas Aqui eu me lasquei, velho Relaxa, relaxa Vamos deixar em algum lugar aí, ó Já deixa no macaco Eu tenho bandagem esterilizada Ó, ó, eu acho que é essa da Gude Trabalhamos, velho A gente imprimiu um trabalho aqui, velho Pega aí, tá no chão Imprimimos um trabalho, velho Imprimimos um trabalho, né Lava antes Agora é F Cara, aqui Como que eu posso pra empurrar? É, espaço Matamos muito zumbi A pocão Caramba, velho Até ele, super legal Liminha, você consegue fazer ligação direta? Deixa eu ver Eu tô com elétrica Eu não tenho mecânica, eu acho Pra fazer ligação Essa van aqui A gente precisa tirar ela do caminho, velho E ela dá pra aproveitar uma coisinha nela ainda Deixa eu ver o que tem no carro Vambora Bora Agora eu tô ansioso pros caras chegarem, tá ligado? E ver o trabalho bem feito Aqui tá as roupas Aqui atrás Eu vou fazer uma expedição Pra mata Floresta Agora, pô, que é nessa casa que a gente conseguiu limpar Se você quiser vir junto, Liminha Pode colar Mas eu vou pra uma mata afastada, velho Ah, na floresta eu não tenho muito o que fazer, não Liminha, a gente vai... A gente vai pro ginéio do Central Park lá, né? Vamos, vamos Isso, eu preciso pra coleta, velho Preciso pegar erva pra gente Tô atrás dessa casa que a gente tava Ah, eu vim pra frente, meu irmão Liminha, vou dar uma cortada de caminho aqui que pode dar errado, beleza? Você assume a bronca? Eu não assumo nada Qualquer coisa eu tô saindo e se por si É Por que que eu achei, né? Que ele assumiria E o hospital aqui, você lembra dessa região, Liminha? Aqui era agora, né? Olha como tá lagado aqui Deve ter muitos zumbis O Liminha, ele não paga pelo erro alheio, velho, nesse jogo Gal, não dá pra andar com o carro do lado do hospital De tanto lagado que há E a gente não foi no hospital, eu acho, né? Não, foi porque depois que você morreu O hospital é o da esquerda lá, só Lembra? Sala que a gente não foi Nossa, mano, tá bom Eu vou deixar as coisas nessa casa, velho Tá, mas você foi mordido? Não, eu não fui mordido Mas eu tô com dano crítico agora Então, mas bota a bandagem e daí senta, velho Nossa, tá powerpoint, velho Deve ter muito zumbi aqui, Gal Mano, é rolê da gente virar armado aqui É rolê de shotgun aqui De novo, eu vou cair nessa Gravemente ferido eu tô, velho Porque eu tô ferido em vários lugares, velho Come, senta Você tá muito pesado também Bota as coisas do Inventory pra mochila, velho Ó, aqui, Liminha, nesse caminho Se tudo der certo Eu vou passar um espelho 10 Espelho d'água E a gente vai chegar meio que lá Sem ter que passar por aquela intersecção inicial Da avenida principal Agora, a gente vai aqui Ó, já sai aqui, tá vendo? A gente já fez uma sobra Vamos ler esse livro aqui É um corte de caminho É um caminho mais... Você tem que jogar no chão E ver o que tem dentro Igual o kit de costura, Apoka Jogue no chão E veja o que tem dentro Vamos, né A gente lê Deixa eu dar uma olhada Como é que tá As partidas do dia Tá rolando Vai limpando as bandagens Eu tô zerado já Aqui é passar o Apokão Grave a mim de ferido Já tá facada nele, pô Não, Apokão Não, vai botando bandagem aí, velho Senta aí Não foi infectado, tá ligado? Eu tenho mais pouquinho tempo, velho Vamos sair, vamos sair Vamos lá, mano Isso aí vai dar ruim Cara, então peraí Você vai ter que sair daqui a pouco? Pô Então vamos pra cidade Pra deslogar lá, tá ligado? Claro Eu vou pegar o carro E vamos pegar você aqui Porque aí quando tu logar Tu vai tá na basezinha Tudo certo, tá ligado? Na próxima vez Não vai tá no perrengue Mas será que nós vamos chegar, velho Com esse dano crítico que eu tô, velho? Uai, Apoka Dano crítico Dano crítico, velho Mas não tá infeccionado nem nada, velho Não, não tá infeccionado mesmo, não A guinela tá aí? Separa as bandagens pra ir trocando durante o caminho Ó, tô chegando aí na rua Bt, ele foi mordido Tu foi mordido, a boca? Não, eu não fui mordido Não foi Então, God Entra aí Chove chuva É que isso aí, ó Bora, entra logo, entra logo Que tá vindo Tá dentro da cama Tá dentro da casa, hein? Eu trouxe mais sementinho O Agnello tinha que sair Que ele tá fazendo coisas, né? Você abre o portão, por favor? Ó, já tô aqui pra abrir pra vocês Pera aí Ah, já tá? Ó, você vai estacionar esse carro Vem, 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 vem Olha aqui, Liminha Que que é isso? Aí, ó Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir Parou Eita O que que tu acha? Caramba, eu também Descubra Deixa eu ver Aí, aqui, ó Melhor ir com o novo O que que tu acha? Pode fazer essa missão Tá, olha aí Você abriu a despen... Não, a missão do zero Eu não vou conseguir, né? Cara Não, e você sabe Qual que é o mais da hora daqui? Se quiser, vamos deixar Minhas mochilas com você Você vai, eu e eu fico por aqui Tá, é o padrão Que você vai morrer Gostou? Relaxa Se você vê que vai morrer Uma camada de cimento E outra camada de madeira Parabéns Aí, né? É porque a madeira vai ficar por baixo Aí eu não... Foda 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 pra caramba Ó, vou fazer o seguinte Eu vou pegar uma marmitinha Na vida real ali Beleza Vou ficar ali dentro da base Rapidinho, tá? Você quer pegar já minha mochila, Beto? Ou deixar... Cara, podemos deixar ela aqui No porta-mala dessa van Só que tem que chegar Em um lugar que não tenha zumbi, ó Tipo... Vamos ver, né? Cara Você poder botar tudo no porta-mala, tá ligado? Faltou uma aqui, ó Peraí Deixa eu fazer por parte Tá, eu tô colocando tudo na mochila O que eu acho que é importante guardar ali É, já vai botando as coisas no porta-luva Ó, tem uns bancos atrás Que tu pode pôr Nos bancos de trás, tá vendo? Como é que faz? Tá vendo ali, ó Lá onde você viu o porta-luva Tá vendo que tem uns bancos? Dá pra você colocar coisa neles também Não pôr Ah, tá Nossa, velho O que foi ele, minha? O assento traseiro direito Eu vou colocar na mochila Eu pego o adubo de dentro desse saco, é isso? Esses gordinhos? É Não, tá chovendo dentro da casa Mas não é casa É um depósito também Eu vou colocar mais Pegou E provavelmente o Anhelo também deixou alguns Que eu ensinei o Anhelo a fazer isso aí Pegou um saco de adubo Eu coloquei uns 10 sacos de adubo aí E já tirei Porque assim Se o adubo ficar na caixa A impressão que eu tenho É que ele desaparece com o tempo Se você retirar ele pro saco Ele fica estocado É Não pode deixar mais de 10% em cada caixa Tem que tirar Não faz logo o teto, velho O teto O teto vai escurecer tudo, velho Eu não vou fazer isso É muito zumbi, velho Cara, eu acho que eu vou fazer Será que eu faço só Você que vai ter a decisão depois aí Vou deixar as coisas tudo na mochila Será que dois andares Já tá fertilizando Pode fertilizar até quatro, né? Tá, mas troca suas bandagens aí Ó, teu live tá aumentando Só por a lâmpada Fuma um cigarrinho Fuma um cigarrinho Eita Eita Sim, né? Também se interlagos aí Tá aí Fuma um cigarrilha Acho que fica mais bonito mesmo Ó, Pocão Já virou rotina Que tá easy Pra gente já, hein? Vim aqui fazer essa missão Tá, é A gente tem que, mano Fazer esse rolê mesmo Da vitória, velho Agora, é A gente tem que começar A matar a horda, pô Eu e tu Porque quanto mais mata Mais fácil fica de matar Saca, a boca Ele vai aprendendo E não precisa mais dar Quatro tapas no cara Às vezes dois E você mesmo vai Deixando ser limitado, Betinho É É Betinho, a boca Valeu o cara que nem sal Botava na comida, né? É, mas pra que isso, pô? Ué, Bahia e Laos Tá muito bugado A porca Desculpa, velho Relaxa, relaxa Eu vou deixar Eu já tirei tudo Que era importante Deixei na mochila E vou deixar a mochila No banco de trás, velho Tá Aí, sei lá Galão, também galão vazio Já vou deixar Vai colocando Vai ocupando aí as coisas Pra que isso, cara? Cada um desses daqui Mas eu acho que vai ficar bem, velho Cabe 50 Nossa, teu laço tá descendo, hein? 40 quilos, então Mas, pô Tu tem que botar no pescoço A bandagem, né, garotinho? Você tá pensando o quê? Os caras falaram pra eu não trocar, velho Como não, velho? Vai trocar Coloca aí É pano É barato Pô, esse daqui Morreu Tá perdendo sangue Você morreu? Morri, velho Não, mas Teto Ué, e o que vai acontecer Se eu tô dentro do carro contigo? Vixe Você vai ser mordido Será? Eu tô fora do carro Eu tô fora do carro Meio que saí do carro Antes que minha mochila tá comigo, velho Ué, pô Então eu vou ter que te matar Te atropelar Pera aí Nossa, tu não guardou O mais importante, pô É, eu não tinha tempo Eu tava fazendo isso Só que eu não sabia Aí vocês começaram a falar Pra eu trocar a bandagem Ia dar tempo De eu fazer tudo Calma, calma, calma Tá bom, tá bom, velho Segundo dia de evolução, velho Segundo dia de evolução Calma, velho Calma Mano, eu vou pegar essa tua mochila, velho Pega, please, velho Que aí amanhã, velho Ou quando a gente for já jogar, velho Deixa eu ver Cara Aqui, 49 49 Parece que não era pra eu tirar a bandagem Que aí estava no pescoço Ou seja, né Hum, essa bandagem do pescoço Ela perde muito sangue, velho Esse ferimento do pescoço Sabe que tem cooldown de fazer comida Tipo, sushi Eu não consigo fazer ele em massa Quero? É, tá no cooldown Não consigo criar Por você, abocão É por você Por você Relaxa, velho Você pegou? Mano, foi melhor fazer esse rolê, velho Garotinho Valeu pra caramba, velho Com certeza eu dei uma melhorada total no combate, velho Caraca, poca Tu não tirou nada do teu boneco Teu boneco tá full aqui, cara Aí por você acabou o amor Não, não Meu boneco tá full Mas as coisas que eu tava Era só bandagem Caraca As coisas tão tudo dentro da mala, velho O porrete As coisas Fui mordida, poca É por você É por você Calma, garotinho Olha eu, velho Não, pelo menos eu sei Deixa eu até marcar aqui no mapa Onde dá o seu loot Calma, garotinho Não jogou bem, velho Não jogou bem Essa pica vai dar o que falar ainda, velho Só depois vai dar o que falar, cara A galera tá velha Pronto, tá marcado no mapa Eu sei onde tá teu loot, viu, irmão? Tá Vou falar pra vocês Acabou o rolê fresco Eu tô tendo que usar as latas Meu Deus, velho Caralho, limeta Não sei o que você tá fazendo Olha aqui, olha minha Olha, olha como ficou aqui, velho Olha isso daqui Cara, eu sei o que eu vou fazer, velho Eu vou deixar esse carro E não vai dar o que você tá E aí, mano Liminha, pode falar, velho Ficou chato, terra Liminha, ó Você pegou a visão aqui, ó Vem cá, vem cá, ó Vem cá, vem cá, ó E a poca nasceu? Outro dia vai avançar Pra não bater o carro Eu fiz um recuo Eu meti uma graminha sintética aqui, ó Meti uma graminha sintética Pô, valeu, hein Foi a minha melhor partida de zumbói de cotingo Viu, meu pastor? Deixaram a porta aberta aqui, hein, Liminha Que pai, hein Não foi o Lauks, hein Não, foi o Lauks Sabe o que é o bom dia, né? Na hora que você voltar pra essa base Tu vai falar, caralho, velho Mano, eu vou amanhã de manhã Amanhã de manhã eu vou abrir Live Sedão Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar uma hora jogando só combate, velho É isso, solo, tá ligado? Eu prometo pro meu grupo isso, velho Eu vou botar um combatente melhor, velho Eu vou botar um combatente melhor Eu acredito em suas palavras, Afopão Valeu, BT, valeu, mano Valeu, mano A nossa primeira missão foi muito boa, velho Muito boa, velho Abraço, Laukeira, Agnello Valeu, valeu, Afopão Valeu, valeu Um abraço, velho Valeu, Limas Olha o Limas Caramba, você morreu Porra, velho Olha o que que rolou Fui fazer o lance do Apoka Quando eu entrei no carro A van tava com a janela quebrada, velho Aí o bicho me deu o... Me deu o beijo da morte, velho Mas tá firmão Cara, acho que aqui... Não, não faz isso não Não quebra o carro agora, não Acho que aqui é isso, né, velho Eu preciso dessa colheita, velho Tá muito tenso Isso é muita boca Acabou o tomate Cara, eu tô gostando disso daqui, velho Isso daqui, velho Isso daqui vai... A gente vai ajeitar isso daqui Que eu não sei o que Aí eu tava falando que no inverno A gente ia se garantir Eu tô gastando todas as latas já Não, então Aí esse negócio da plantação feliz A plantação sustentável É um rolê Foi um sonho vendido Que não existe, tá ligado? Porque chega na base Aí tem, pô, tem toda hora Tem um lugar diferente Tem um ambiente novo Tem um depósito ali Mas aí comida fresca Nós não temos ele, minha É duro E caiu uma crítica Que você sabe que é uma crítica Que é uma crítica real, tá ligado? Mas eu acho que Eu dei um boost nesses últimos dias aí Acho que quando sair Vai sair legal Eu acho É sério que vai ficar diferenciado, hein? Peraí A gente pode meio que fazer Caralho, peraí Queria assim Tipo, ir aqui ficar tipo um closet Eu acho que eu vou tentar Caralho 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 Ó, se ficar assim Vai ficar legal? Não, closet na chuva Mas é isso, cara É isso Aí, ó Eu acho que ele dá um Dá um tipo Caralho Olha lá os caras, velho Olha lá os caras E digo mais, velho Digo mais, ó Aqui acabou Acabou a paz aqui, ó Porque A gente tem que pensar Na funcionalidade do ambiente Tá ligado, velho? Vamos pensar na funcionalidade do ambiente aqui, ó Ó Aqui A gente vem aqui Ó Aqui, ó A gente já vai aqui, ó Destruir E aqui, ó Ó Ah Porra, velho Ó Tá vendo? É isso, velho É isso Eu acho que, inclusive Eu vou destruir isso aqui, ó Vou destruir essa porta aqui, ó Não faz sentido essa porta, velho Não, aí não nada, velho, ó A gente destrói isso aqui, ó Aí, ó Tá vendo, ó E aí, ó Chega aqui Passagem, passagem Isou, velho O negócio tem que ser fluído, velho Ficar nessa de 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 dar a volta Que nem aqui, ó Eu não Eu não Mostrei pros senhores Quer dizer Os senhores já pegaram aqui a maldade, né Peraí, mal Eita Os senhores já pegaram aqui a maldade no Aqui, ó Você passa por aqui, tá ligado? Aí Eu tô pensando até Em fazer um esquema aqui, né Só que aqui vai bater aonde? Pra passar, porque essa passagem aqui por dentro Hum Teria que ser aqui Mas aí Aí eu acho que já é demais, velho Eu acho que já é demais Ó Vamos pegar tudo que tá no chão Jogar pra cá Enquanto a gente consegue carregar Vai dar aliviada boa nessa Nessa sala aqui, velho Beleza Eu acho que agora O Aquele armário vai funcionar, velho Eu acho que agora Aquele armário ali Ele tem que funcionar, velho É possível que Que ele não apareça nada, velho Ó Ele tem que funcionar agora, ó Vamos ver Beleza, ó Primeira parte Vamos colocar Os avental Os avental Vamos ver Ai Ele não mostra nada, cara Porra Os avental e os cachecol Não é possível, velho A parte do meio aqui Vamos ver a parte do meio Vamos colocar as calças Pô, por que que esse Esse coisa não coloca, velho O outro lado não, velho Caramba Eu vou fazer um hambúrguio de peixe, hein E o pior é que quando a gente pegou ele Ele mostrava as coisas, velho E o pai é isso, né Tá zoom Nada, nem zoom out Ó, e se vocês falarem que era Que era o lance de Do outro lado Tal Que se colocasse o outro lado E o pior é que Ele era bonitão Tá de mais madeira aí? Caralho, do nada Wild Agnello Ah, vou ficar fã aqui Buscar as As madeiras Pô, Agnello Madeira é um negócio Que você não precisa É eterno, né Ah, eu vou então É relaxante, né, velho É É uma parada Bacana Cara, eu fiquei Que parque isso daqui, velho Vou destruir essa porra Alguém precisa, né, velho Agora eu vou dar roupa aberta Vou desmontar isso aqui, velho Ah, tá saindo um hambúrguer De filé de peixe, hein Isso aqui não funcionou, tá ligado Caralho Quem quiser um hambúrguer De filé de peixe aí Tá diferenciado o negócio aí, né Esse é hambúrguer aqui Ó, o apocão saiu É, o apocão foi O apocão precisou ir Ah O garotinho tá onde? Tá com a van da Descubidu Caralho, legal Você fez um negócio Diferente da base, hein Você viu? Porra, velho Lá o quiser Deve estar contente E botar tudo isso no chão Beleza Aço A gente deixa no chão Cavata A gente deixa no chão Chapéu 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 Beleza Aqui E eu dei um tempo ali Liminha Com fome E tipo Sem comer nada Pá, tal Tava lendo um livrinho Enquanto almoçava na vida real É... Mano, eu emagreci, cara Nem comecei a emagrecer Tomei dano De fome E não emagreci, velho Achou aquela bota lá, lá? Ô, trouxe Putz, esqueci isso aí, velho Peraí Ô, isso é bom, hein Eu trouxe Tá no... Sabe um carro de bombeiros Perto a próxima nova construção Que o Gal fez? Tá no porta-malas Tá, de bombeiro De bombeiro Uma picape de bombeiro Não é a veraneia Tá bom 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 Obrigado, viu Ah, que isso Beleza Liminha deu uma ótima cobertura lá Pra que eu pudesse Liminha é um combatente, né, velho Com essa facota aí, velho Você pegou já? Não, ainda vou Eu tô aqui Na... Ah, não, tá na... Na picape Tá na... Eu levo pra você Eu tô Rufus o lenhador aqui, velho Mas onde você tá? Ei, tem minha sopa aqui Tudo emagulado Calma, calma Eu tô usando Eu tô usando pra secar a água Tinha, qual delas? Que tá na... Na picape de bombeiro Tá Nice Ó, a gente vai... Vai pegar esse daqui Ô, tem dois curvetão aqui ainda, velho Eu tinha esquecido dos curvetão O carro não vai ser problema, né, velho Eu vou descarregar a picape aqui Com os olhos de peça Eu acho que isso daqui vai fazer muito mais sentido Assim no meio, tá ligado? E o garotinho Cadê o garotinho? Cara, tô voltando aí pra base, velho Já achei aqui Missão? Hã? Tá na mission? Pô, eu tava tentando dar a good do a pouca da gente Pro fight, né? Mas aí agora ele vazou Mas agora nós vamos Nós vamos onde? Agora o bicho vai pegar? Agora o bicho vai pegar Agora amanhecer Aí eu vou Nessa eu vou Agora não saio mais Avental Porque aqui vai aparecer Aqui vai ficar legal Galera, sempre Eu vou começar a fazer umas comidas Que vai dar 30 Eu acho que Sempre toma cuidado Pra não se estufar Tá quanto de cozinheiro já ali? Uma 10? Ah, faz tempo, né? O 10zinho aqui Básico Padrão Não, pô Tem momentos Cara, é louco esse jogo, né? Porque tipo Você desliga o fogão Você desliga o fogão Só que ele já Ele continua com o esquentado Esquentando É, porque tá quentinho Tá quentinho, né? É a lista E eu achei que tava na minha mochila Filho A gente deixa esquecendo o fogão Esse rolê de cozinha Sabe o que eu acho sensacional Do rolê de cozinha? Se você colocar alguma coisa No micro-ondas E no meio do processo Que tá o micro-ondas funcionando Se você quiser colocar outra coisa Ou tirar Ele necessariamente desliga Porque você abre o micro-ondas E não há micro-ondas Que funcione com a porta aberta Que não seja em Chernobyl Cara, mano E se tipo Esse nível de detalhe do jogo Ah, os caras são gênios Os caras desse jogo são gênios Qual o limite do Zomboid, Lox? Não conheço ainda E é esse o tesão De jogar todos os dias Eu quero ir até o Limite Do Zomboid, velho Que isso? Que isso? Caralho Nói, hein? É isso É isso que me motiva Todos os dias, velho É isso que te faz acordar Todos os dias? Caralho É, nem tanto Mas Tem que ter ideia da hora Pensando que a gente passa Boa parte jogando, né? Pode ser Cara Ah, tem tora aqui, hein? Eu vou começar Tem Tem uma frigideira de arroz aqui Que ninguém come Pô, vai falar que não ficou agora O galo eu tô deixando aqui, tá bom? É, não Deixa mais lá pra cima No gramado Onde tem grama, certo? Liminha, você tá fazendo conserva? Não, não tem Acabou a comida normal lá Honesta, né? Não, mano Do que sair das novas plantações Você faz conserva, então É É que Pô, se tivesse conserva A gente vai fazer depois Abri, porque agora acabou Real? Acabou, não tem nada Tô usando lata Não, beleza Mas a lata Você consegue usar o que tá na lata Não, não tem calma Você pode tentar fazer conserva deles Ah, então Mas se eu usar agora pra fazer conserva Vou ter que abrir de qualquer jeito Então vai ser meio que, entendeu? Tipo, eu vou fazer conserva pra abrir daqui Uma semana A escassez é tamanha É Mas é que A gente tá naquela época Lembra que só tinha uma plantação pequena? Sim Agora Quando essa nossa nova plantação nasceu Quero ver Que agora a gente tô show lá atrás, né? É, e tem mais bocas, né? Pra alimentar também Limas, vou devolver São qualquer boca Boca agulosa Tipo a do BP É Vou devolver teu Jordan, tá, Limas? Nem na mesma cidade que tu eu tô, cara É Exilado, BP É, é boca louca Mesmo que ameaçam Ô, Liminha Ó, vem no depósito aqui, Liminha Deixa eu ver Eu fiz um closet pra tu aqui Ah Por isso que eu tinha colocado tapete, ó Tá vendo? Ó, mas brinca aqui Tá honesto? Tô honesto, Gorge Cara, eu tô na minha sopa Tá aqui, inclusive Vou me trocar aqui Isso aqui eu já enjoei Isso azul Vamos ver, ó É Não tinha colocado lâmpada aqui Aí, ó Cara, dá uma iluminadina É uma iluminadine, né, velho? A gente tem que pegar Mais Tem que pegar mais Muito God Essas jaquetas do jogo Vou comprar umas novidas real Fica bom, velho Fica bom Novidades em breve, viu? Caralho Pô, é God Parece aquelas da Twitch lá Que eu tenho duas Será que a gente fecha aqui? Você tem duas? Eu tenho uma rosa e uma azul Tipo A jaqueta Você sabe que a minha piada Antes era assim Que eu nunca tinha ganhado Nenhuma meia Da Twitch Aí na BGS eu ganhei uma meia Perdi a piada Ah, mas a gente comprou As jaquetas No meu também não Faz um galo e derrubo Não, porque tem uma galera Das antigas da Twitch Que já ganhou um monte de coisa É Garrafinha Mil tretas É assim no meio É, então Aí alô a Twitch, né? Alô, né? Ó, 22h30 Quando 5h da manhã Nós parte, hein? Então tem trabalho Vamos pro parque, né? É, vamos pro parque Beleza Ó, Gal Onde tá ali, ó Tirei a graminha E deixei ali, ó God Fechou Tá bom? Fechou Beleza, ali? Bom, né? Caramba Tá chovendo aqui, hein? É Ué, menino Cara Mano Pra fazer a parte de cima É o mesmo trampo Que fazer a de baixo inteira Então calma, velho Tá chovendo aqui Mano, calma Mano, mano, cara É duro, velho Tá molhando a roupa É duro, Limi É duro E vamos trabalhar aí Com o Lúdico também, né? O BT morreu de novo Tamo falando aqui Que morreu o quê, velho? Ué, quantas mortes o BT teve hoje Tá ligado, velho? Umas oito Bom que ele tá se virando Pra chegar aqui, né? Não, é porque é uma coisa, velho Às vezes Quem quer brincar de The Sims Tá brincando, velho Quem tá indo pra vida real Tá indo, velho Nossa, isso aqui tá ligado Com o seu escritório também Tá tudo interligado, Lá Caramba, velho Tá tudo interligado, velho O The Sims cantou, velho Não adianta Não, é porque é foda Porque assim, é legal fazer as missões É, é legal sair pra lutear É, mas a gente já tava num momento, velho Que tipo assim Não ia ter mais onde colocar coisa, velho Se não parasse Se desse o passo pra trás E não fizesse isso Não é, Liminha Porque é moda Tem gente aí que não sabe cozinhar Não sabe beber água Exatamente E só sabe morrer Fica morrendo, é brincadeira Não sabe beber água Não sabe beber água É isso que não beber água É vontade demais Ó, chegou eu acho, hein Chegou alguém Não, sou eu aqui com as toras Bateu o carro Eu desisti de pegar meu personagem, velho Tá muito difícil Eu fui muito burro, tá ligado Eu falei, eu ia morrer, tá ligado Da negócio do Apoca Aí eu fui, separei o galãozinho Deixei o carrinho parado Botei o galãozinho no chão E na hora de botar minha malha e minhas coisas Eu botei em cima de uma escada Não sei porquê Escondidinho E pra subir essa escada sem zumbi Atrás E na hora de voltar As cara tochada Chá, você achou de repente Que o galo tava perto E você foi esconder seu loot Não foi isso? Não, talvez, velho Cara, eu vou dar um cooldownzinho Desse chupetoide aqui Não, 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 não Não, não, não Não, vou o fifinho aqui de leve Não, não, não Daqui a pouco Arrega não, arrega não, BT Para de ser arregão Cadê o furgão Você queria que eu fosse mais grosso, né? Você queria que eu fosse mais grosso O seu arregão do caramba Volta aqui, garotinho Vai chorar, já tá chorando Vai chorar pro joguinho? Sisteminha de combate, caramba Só morro quando eu quero Só morro quando eu quero Você não vai transmitir a sua Tione? Eu vou, ué Mas ainda tá muito longe, velho É 5 e meia só É 5 e meia só Ih, BT Perdão, BT Eu não sei se é assim Perdão, de coração Não, não é nem 5 e meia, velho Porque o outro jogo ainda tá no primeiro mapa Nossa, eu vou tirar meu nick daqui, velho Uma hora da real aqui no jogo É quanto tempo, Laos? Dez minutos no jogo É um minuto na vida real Vixi Tem hora então, hein? God quem pescou Foi a Pocan e a Guinera Isso Aquele Lúcio, né? Obrigado, Lino Dez minutos, cara Daqui a pouco eu pesco mais um pouquinho Tô só organizando as histórias aqui Ah, Gal, tá aqui na Globo.com Aquele que tu me falou Que tu queria o calendário lá É? Que calendário? É, o calendário dos bombeiros australianos Viraliza de novo Tá aqui na Globo.com, velho Se quiser dar uma olhada depois Pra comprar alguma coisa Você tava de olho, né? Pegar um Aí aqui a gente vai ter que colocar Pegou a bota, né? Peguei, obrigado, Lófice Tava ali inteira, velho Ô, Gal, você não quer trazer uma... Ah, o armário de joia? Eu não tinha visto É, então Closet aí e tal Você quer trazer um... Quer que eu pegue... Cara, e essas latas jogadas aqui Olha isso aqui Mano, eu tô te falando, velho Isso aí não existe Eu já joguei um monte Foi a Liminha pra fazer essa quantidade toda É a Liminha, Liminha Ah, não foi eu não? Não foi eu não? Não, é a Liminha Não, é a Liminha Não, é a Liminha Ah, é a Liminha Foi a Liminha Foi a Liminha Foi a Liminha Foi o Liminha Liminha, aí você... Saiu uma errada, né? Aí você alafrou, Liminha E aí você passou do Liminha Você não esperou o garotinho chegar na base pra dar uma trollada nele, tá ligado? O que você ia falar, Laux? É... Se a gente trouxesse uns lustres, mano, pra colocar aqui... É, então, era o próximo passo aí... Que tipo de lustre você quer? Ou você quer aquela luminária? Uh, a luminária da mansão, aquelas verticais? Então, velho, dá pra tentar, tá ligado? Dá pra trazer, qualquer uma que ilumine bem. O escritóriozinho ali do lado da oficina, ele tá iluminado, tá vendo? Ali eu coloquei, velho, ali eu consegui achar um... É, você percou aquela simples... É, então... Aí, 27 troncos, hein, velho? Bastante ali. Essa base tá bonita, né? Eu tô descarregando esse carro aqui agora. Cara, agora pela primeira vez o chat tá dizendo essa base está bonita, velho. Eu falei, essa base agora ela tá bonita, velho. Ela tá fazendo já um sentido. Ela já produziu um amontoado de coisa, velho. porra. Tem a entradinha, tem a sala do piano, a mesa do refeitório, a cozinha tá feita, tem o bar, tem o segundo andar. A gente nem sobe mais o segundo andar, quase, né? Aí tem ali a mecânica, o escritório da mecânica, agora tem o depósito. A gente construiu uma casa nova, velho. Tá do zero. Orgulho, né, velho? Eu mostrei de novo pra galera essa casa sem essas intervenções, velho. Não é nada. Ô, 27 tá bom, né? É, até a cozinha, né? Essa cozinha aqui a gente fez, né? Sim, do zero. Não tem cozinha, não tem nada, velho. Só que era uma garagem abertona, velho. Pra falar que não tinha uma pia, tinha uma pia onde tem o bar hoje em dia. É verdade, velho. Tinha uma pia ali. Ó, 1h10, eu vou só pegar água e já venho pra gente sair pra missão do Central Park, hein? Mas é de madrugada? Ele falou 5 horas da manhã pra sair. Ah. Pô, tá abalado, Lauz. Por quê? Esse lixo aqui na dispensa também tô abalado, velho. É, armadilha, pô. Armadilha de quê? Não pega nada ali, moço? Não pega nada. Você vai juntar rato. Você vai juntar rato daqui a pouco, Liminha. Essas latas aí. Mas o que que você tá abalado, bro? Ô, Lauz. Pode falar, Beto. Eu quero... Arruma um pé de cabra pra mim, irmão. Que eu vou chegar e vou pegar uma mochila nova. Vou começar do zero, sabe? Aham. Queria um pé de cabra, alguma coisa alguma. Já separei, já separei. Humilde. Já separei. Ô, Beto, você podia ser nosso caçador, né? Trabalho com selva, não. O meu negócio é mais urbano, velho. Tu já conseguiu caçar alguma coisa? Já. Ele tá caçando coelhinho, né? É, como sendo com as armadilhas aqui. Mas cada lugar tem um tipo de bicho? É, que tem vários tipos de armadilha. Tem armadilha grande, armadilha... Mas aí cada um pega um tipo de animal. É. Aí tem que botar no lugar certinho a armadilha, né? É, eu não sei muito, Beto. Eu botei tipo em um lugar aleatório. Eu consegui pegar uma vez um coelho e uma vez um esquilo. E tatu, não tem? Tatu, tem. Então, tu bota armadilha, às vezes... Se botar armadilha malzinha, assim... No lugar, assim, na região das pacas. Em terra de pacas. Tatu, caminha dentro? Pô, eu não é no papo sério aqui. Tem que ouvir uma asneira dessa. Cara, numa rádio católica. Jogador profissional. Numa rádio católica. Que áudio bom, velho. Você acredita que eu joguei com ele na Portuguesa Santista, mano? No Juventus, mano. Que o Gil vale tudo, mano. O Gil vale tudo, velho. Que cude, velho. Não, velho, não acreditava, velho. O cara é muito engraçado, pô. Não tem como, não. Ele fez um dia, velho, quatro gols num jogo. Ele ganhou de bicho, tá ligado? De prêmio. Sem esfirras. Humilde, né, velho? Sem. Sem, mano. Fala dele. Pô, ali, mas deixaram um saco de... De... Estrume aqui, velho. No meio das comidas, velho. Você falou da sem esfirras. Nada supera o Cortez, que casou no Habibs. Humilde demais, velho. É, porque tu bota. Tu lembra do Cortez? Lembro, eu lembro, eu lembro. Humilde, né, velho? Rei demais, velho. Pô, God? Só que a galera lastrou, tá ligado? Ficou na Globo.com. Tipo, bicho, o bicho, o bicho tava mó bem na época. Cortez titular e vai, bicho, palastrou. Falando que ele é casado no Habibs e tal. Não. Cortez foi pra Celesta nessa época, sinistro, velho. Foi, velho, caralho. Humildade morava ali, hein? Sim, ali era, velho. Pois ele foi pro Inter, né? Acho que sim. Jogou até fora. Onde ele tá hoje? Eu nem sei, mano. Aí, Grêmio, Grêmio, verdade. Grêmio de Renato Gaúcho depois, quando ele voltou, velho. Foi bem utilizado, velho. Caramba, tá por dentro, hein, VT? É porque tem uns caras que é ex-Botafolk e tu vai acompanhando, né, velho? Porque no teu time, Lime, a verdade é que só jogador ruim fica. Os bons vão embora, tá ligado? Ó, não começa não, tá? Não começa a falar do peixão, hein, velho. Não, tô falando do bota mesmo. Tipo, meu time. Os bons vão embora, pô. Peixão não, pô. Calma. Não, mas não tem bom, né, no Santos. Por exemplo, Flamengo ganhou ontem a Copa do Brasil. Eu sinto que o Santos ganhou. Tá ligado? Que os jogadores do Santos... Se o Santos tivesse dinheiro, eu teria ganho essa Copa do Brasil. Gabigol, Thiago Maia... Bruno Henrique no banco. Bruno Henrique no banco. O goleiro, só o goleiro deles é... É meu time inteiro. É o nome, é, exato. O Marinho, né? Marinho. Minimício aleatório. O Telo tá no Santos também, né, ali, mas bom jogador. Ó, você levou o rolê do tempero, hein, iniminha? Peguei aqui um peixe com 18 de alegria, velho. É, tá rolando, velho. Nice, hein? Nice. Nice, velho. O peixe da Bondi conta uma piada antes de comer ele, tá ligado? Fica na good. Dezoito aqui, velho. Conta uma piada. É, o bicho tu vai comer ele, né? Sabe o que eu tava fazendo? Nada. Nossa. Nada, aí, aí. Errou, aí. Teve a chance, né? Cara, eu tô... Eu meio que desisti, tá ligado? Do Botafogo? Não, aqui do jogo, velho. Não, BT, não. Lamentável. Mano, exigiu muito. Bateu aquela, tipo, tá ligado? Bateu aquele, velho... Você tá longe? Vamos fazer uma expedição pra buscar o BT? É que te busca aí, Beto. Eu também, sem um a pouca, meu jogo ficou um pouco sem objetivo, saca? Com um a pouca, eu tava muito no hype, velho. Precisa ter alguém pra matar, né? Não, pra resgatar, né, velho? Eu era o Kevin Costner, ele era a minha Whitney Houston, velho. Bom, pra me defender dessas latas, eu já vou jogar fora, que eu tô cozinhando aqui, velho. Boa. Quando acabar de... Quando acabar de cozinhar. O BT saiu? Alô, será? Não teve uma notificação do UTS? Não, não vi nada O Gal, quando voltar, a gente pergunta e a gente busca lá o BT Trazer ele no Uber pra nós, né? É, tem que buscá-lo lá Tá de fé, é duro, né, velho? Ele tinha a motivação do apocão lá, é foda isso? Mas a live dele tá caindo também, a gente tem que fazer um lagrado, velho É foda, eu sei como é que ia ficar a live caindo no meio do rolê Alô, Galego Um grande Galegão, velho Galego nem deve saber que ele tá sendo tão mencionado no rolê Vou pedir comissão dos processos dele BT mordido? Eu acho que caiu a net dele lá, velho Legal, tá na leitura aqui, ó Lê e lê na grande Mano, você achou água sanitária em algum lugar? Não Puta, velho Pra limpar a base? É, eu acho que é a água sanitária que vai misturar pra fazer o rolê E eu não achei nesses rolês que a gente fez Água sanitária Eu não fui em lugares muito apropriados pra isso também, né, mas E o próximo rolê que a gente sair eu vou buscar água sanitária Você tá melhor ou não? Cara, eu tô zoado ainda Tô zoado Tipo, o rolê do Coronga Ele dá umas ondas de cansaço, sabe? É, ele vai dando uma cansaço Dá uma hora da tarde, você tá, pá, legal, bacana Dá tipo, duas e meia, parece que você tomou uma surra Tá ligado? Tipo, e aí oscila E a parte do Da garganta também atrapalha É chato, né? Pra dormir, dor no corpo também Mas comparado com o que eu tava alucinando de febre, ô rã Enfim Parece que tem água sanitária aqui, velho Não, não tem não Olha lá, me faça, ela me faça Caramba, é esse meu relógio digital preto, hein? Passaram A bala, passaram a mão? É, mas sorte que o digital preto é fácil, né? De encontrar Laux, como é que desequipa o machado que tá na mão assim, sem ter que equipar outra coisa? Clica com o botão direito, coloca desequipar Ah tá, não tem um botãozinho, né, atalho? Um atalhozinho, mas até deve ter Mas eu não manjo do atalho, não Vou no manual Boa Um atalhozinho, mas até deve ter Foi mal, galera. De boa, de boa. Pro atleta, o horário é muito fundamental, saca, Lox. Da luminosidade, né? Não, a hora de comer. Ah, é? É. Eu perdi total hoje, cara, porque esse negócio de começar a live cedo, e aí deu quatro horas, e falei, meu Deus, não, não sei. Almocei agora pouco. E se eu ficar três horinhas sem comer, eu fico a mais, né? Vou pegar uma água aqui rapidinho. O Liminha, quando ele fica sem comer, ele chega e eu fico de cara feia, velho. Eu fico pago. Parece que tá sempre com fome. Eu fico mesureta. Parece que eu não consigo raciocinar direito. É, olha lá. Tanta vez que... Opa, 6 a M, quem partiu, partiu. Quem partiu, partiu, é isso. Fechou, fechou, já me pega aqui, já me pega aqui. Pega aqui aonde? Waypoint. Hã? Westpoint. Caralho, garotinho. Pô, mas você fala agora que amanheceu, garotinho. Não, tô jogando, tô jogando, tô jogando. Relaxa. Peraí, a gente vai em quantos aqui? A gente tá em quatro, é isso? Quatro. Dá pra educar só. Eu ia na van do Scooby-Doo, não, eu ia naquela van de seis lugares, mas não precisa, né? Não. Agora não precisa mais. Ó, acabei de comer, vou beber uma água. Liminha, você leva uns enlatados a mais? Caralho, deixa eu ver, a Scalade, deixa eu ver como é que é a Scalade. Caralho, velho, peraí.